Desculpe a gente ter passado para terça, mas é que ontem teve um feriado aqui, o pessoal estava de folga, então a gente não quis perturbar ninguém. E vamos ao Campeonato Brasileiro, que começou, tivemos aí os campeões estaduais e tal, alguns começando bem brasileiro, outros não, tivemos o América de Natal campeão lá no Rio Grande do Norte, que jogou no meio da semana, e no Campeonato Brasileiro não tivemos empate, os times vieram para ganhar ou perder, e foi o que aconteceu. Eu acho que o Flamengo começa bem, porque o Flamengo pegou um adversário também candidato ao título, que é o Cruzeiro, e ganhando muito bem no Maracanã, 3x1, com o Bruno Henrique aí fazendo os gols dele, fazendo mais uma grande atuação, e continuando assim tem tudo para ser um dos artilheiros do campeonato. Palmeiras ganhando bem, uma decepção para o Fortaleza, que se esperava muito dele, e sendo o Palmeiras goleando, Santos também teve outra vitória importante, que foi lá na Arena contra o Grêmio, que é um considerado também um dos favoritos, você pode estar pensando assim, pô, o Zico está dizendo que todo mundo é favorito, mas não é, é porque no futebol brasileiro você tem 11, 12 times, que quando começa o campeonato podem ser campeão, podem lutar lá pelo rebaixamento. E agora você não pode dizer ninguém que é favorito, porque chega a janela do meio do ano, aqueles jogadores que estão se destacando, vem a Europa, enfia o caminhão de dinheiro e fica impossível às vezes os clubes segurarem. Então quem mantiver o plantel que está agora, que começou, tem uma chance muito grande de aí sim conquistar o título, né? Tivemos aí Atlético Mineiro começando bem, tivemos Atlético do Paraná, que vem há muito tempo sempre fazendo boas campanhas e tem uma grande vantagem, ah, vou falar, porque é diferente, jogar no campo sintético é diferente. Ele joga toda semana lá, ele treina ali, os adversários não. Não, chegam e tem que se adaptar. E às vezes início de jogo começa, eles começam com tudo e se você vai ver por estatística, eles têm uma boa margem, um percentual muito grande de gols no início dos jogos. Ceará começou goleando, Bahia também vencendo o Corinthians, então esses times dentro de casa podem realmente fazer muitos pontos. e você sabe que você quando consegue um bom número de pontos dentro de casa, se fizer ali umas três, quatro vitórias fora, possibilidade de conquista acaba sendo muito grande. Então o Campeonato Brasileiro foi isso, rodada de muitos gols, lances emocionantes e o tal do VAR. A gente vai ficar aqui toda semana falando de VAR, mas é isso aí, vamos ter que se adaptar a isso. Eu só acho que o VAR no Brasil está demorando demais a tomar uma decisão. Os caras têm que tomar lá, você não pode levar quatro, cinco minutos para decidir um lance de VAR. Aí, meu filho, não precisa usar o VAR, né? Então vamos ter que trabalhar bastante para melhorar isso, para não confundir a cabeça do torcedor. Hoje tivemos a notícia da perda de um dos grandes nomes da história do Flamengo, Rodrigues Neto, lateral esquerdo, que eu, minha estreia comecei com ele, jogamos praticamente cinco, seis anos juntos e Deus levou. E o nosso time de 74, a gente está bem desfocado, né? Deus já chamou o Liminha, o Doval, o Geraldo e agora o Rodrigues Neto. Que Deus o tenha e meus sentimentos aí a toda a família do Rodrigues Neto. Tivemos também a despedida do Juan, meu pupilo, com 11, 12 anos, jogou no Nova Geração comigo. Imagina, hein? Ele era a reserva do Vitor Belfort, que veio a ser um dos campeões do UFC e participou realmente com meus filhos, era uma turma muito bacana. Deu entrevista quando era garoto que queria jogar no Flamengo. O ídolo dele era eu. Fizemos uma grande amizade, jogou contra mim na Copa do Mundo, pela seleção brasileira contra o Japão. Então, aquele cara que jogava de terno. deu entrevista aqui para o nosso canal. Então, agora pode vestir o terno de verdade e que você seja muito feliz na carreira que você escolher daqui para frente. Parabéns por tudo, pelo seu profissionalismo, por sua conduta. E não foi à toa que a torcida do Flamengo te reverenciou por tudo que você fez para o nosso Flamengo. Na Europa, tivemos mais um campeão, o Barça, nadou de braçadas no campeonato, tendo o Messi a grande figura, decidindo praticamente tudo. E também está na Champions aí, tem um confronto dificílimo com o Liverpool, mas o Messi está em uma fase muito boa. Entrou no segundo tempo e decidiu o último jogo, que deu o título. Está correndo atrás da sexta bola de ouro. Não tenho dúvida de continuar assim, se tiver um título da Champions, tem aí a Copa América, vai chegar cheio de moral para poder conseguir um título para a Argentina. Então, na Espanha, foi isso. Real Madrid perdeu, o Atlético ganhou. Então, o Atlético praticamente assume, garante a segunda posição. E na briga lá na Espanha, tem aqui, vou dar uma cola aqui, Getafe, Sevilha e Valência, correndo atrás de uma vaga para a Champions. O Getafe aí que está surpreendendo todo mundo. Na Inglaterra, a briga continua de Manchester City e Liverpool. O Liverpool, talvez, jogos aí mais difíceis, e com dois pontos atrás. O City, para os adversários que têm, a possibilidade dele ganhar o título, ganhar os dois jogos é muito grande. O City não tem jogos mais na Champions. E o Liverpool tem a parada duríssima contra o Barcelona. Então, boto aí 80% de chances para o Manchester City ser campeão inglês e garantir mais uma vaga, mais um título para o Guardiola e garantir mais uma vez a vaga para a Champions do ano que vem. Na Alemanha, o Dortmund perdeu uma grande oportunidade de ir para a liderança. Dentro de casa, levou uma saraivada de quatro. Aí complica muito. Então, continuam os dois pontos na frente do Bayern. E o caminho do Bayern até a final é menos complicado do que o Dortmund. Então, o Dortmund sempre, na hora decisiva, dando oportunidade para o Bayern. A gente fica muito chateado, né, quando acontece com algum jogador brasileiro, qualquer coisa assim que nos chateia. Eu, principalmente porque gosto muito dele, sou fã dele. Então, o Neymar, tenha calma, tenha tranquilidade, principalmente nos momentos mais difíceis, nas derrotas. Aí é que a gente tem que ter mais calma ainda do que o normal. Não se deixar levar, às vezes, por irritações. Você tinha acabado de fazer uma boa partida, tinha feito gol, dado passe, e perdeu a Copa da França. Tinha sido campeão. Infelizmente, teve uma contusão. Não pôde ajudar o PSG na Champions League. Isso foi também fundamental, um dos pontos importantes para a eliminação. E o cara lá falou umas besteiras. Nessa hora, a gente tem que engolir sapo, tem que ter tranquilidade. Você é muito maior do que qualquer outra coisa. Você já tinha feito isso na Olimpíada, no Brasil, deu resposta desnecessária. Você divirta o que você pode fazer. Você é jovem, ainda tem muita coisa pela frente, uma carreira. Você é muito importante para o nosso país, para o futebol. Você tem que ter muita tranquilidade, simplicidade, focar mais no lado profissional do futebol para você chegar a uma conquista importante, que é a conquista da bola de ouro, sem, lógico, deixar de ser importante a parte coletiva que você sempre ajudou por onde você jogou. Então, meu camarada, eu, como profissional e como amigo, é um conselho, se é que posso te dar um conselho para que você possa realmente superar todas essas dificuldades que de vez em quando aparecem na vida da gente. Aqui no Japão, a semana não foi boa para nós. A gente teve uma derrota em casa na Champions da Ásia, que uma vitória nos dava classificação. O nosso time não jogou bem, não foi agressivo, não foi aguerrido. Parecia que nós não estávamos disputando um jogo decisivo, que era importante para nós. E o Guionan veio aqui, ganhou da gente, uma das poucas bolas de ataque que eles tiveram. E aqui isso custou caro, porque a gente agora tem dois jogos, apesar de que uma vitória, principalmente contra o Xandão, pode nos levar à classificação. Mas botou os outros no páreo também. E eu acho que isso teve um reflexo no jogo de domingo contra o Marinos. O nosso time se apresentou muito mal, fez um gol de início na frente, de repente caiu de produção. Aquela coisa que eu digo, a frase que eu levo comigo, que eu aprendi no Flamengo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. O nosso time não foi para frente, não foi para cima, não tentou fazer o segundo gol. Aquele negócio, né? Filosofia do Coutinho no boxe. Deu o primeiro soco, o cara balançou, tu dá o segundo, o terceiro, o quarto. Aproveita que o cara está desnorteado. E no futebol é isso mesmo. Lembro muito do Frônia, o Gaúcho. Ele falava, Bate, se você for enfiar a faca, enfia lá dentro e roda. Não enfie e tira, porque o cara pode pegar um revólver e te matar. Então mata ele primeiro. E o futebol é assim, você fez um gol, o adversário está meio tonto, tem que ir para cima, tentar fazer o segundo. E nós não fizemos isso, o Marinos veio para cima, nosso time se encolheu e fizeram 2x1, tiveram bola na trave depois. E aí no finalzinho a gente tentou lá, mas não conseguimos. E essa derrota nos custou caro, porque a gente de quinto passa para nono lugar. Temos aí nove pontos atrás do líder. Aquele negócio, tem nove rodadas, ainda falta muito? Falta muito, mas se todo jogo você fala, ó, faltam 21, depois falta 20, falta 19. Não, não é assim não. Ano passado a gente fez uma má primeira fase, um má primeiro turno, e quando nós melhoramos, não deu mais tempo para conseguir o título. Então, temos que recuperar ainda nesse primeiro turno, se a gente quiser almejar o título da J-League. Antes de encerrar aqui, queria mandar um abraço para a galera lá do grupo Assim Saúde, dizer que estou curtindo bastante o comercial aqui, tenho visto. Aqui ficou muito legal, muito bacana. Eu acho que a gente, quando trabalha sério, trabalha firme, e se dedica, as coisas fluem bem. Grande abraço aí a toda a direção do filme, toda a direção que tivemos juntos lá em São Porrado, onde gravamos, e ficou muito bacana. Até segunda-feira, a próxima, a gente vai ter um Bicadas do Galinho diferente, que vamos estar fazendo lá direto da Malásia, porque na quarta a gente tem jogo contra o Joró Tazim, que é o time lá da Malásia, que nós jogamos aqui em casa, vencemos de 2 a 1, e uma vitória lá nos deixa com praticamente a classificação garantida para a segunda fase. Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o grupo Assim Saúde, eu conto com mais de mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu. Vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555. E aí E aí E aí Obrigado.